O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Jesus, naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus, então, disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Em casa, os discípulos fizeram novamente, perdão, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira que estamos vivendo da sétima semana do tempo comum, nosso oitavo dia da novena, ao Pai das Misericórdias, nós temos ouvido ao longo desses dias a leitura da carta de São Tiago. E São Tiago é muito prático. Ele dá bons conselhos, faz exortações importantes, para que nós aprendamos a viver em comunidade, a viver a palavra de Deus num contexto de família, de vida em comum, entre irmãos. São Tiago nos ajuda a entender o que é viver como verdadeiro cristão. E na leitura de hoje, nessa breve leitura que nós ouvimos, de São Tiago, na primeira leitura, nós ouvimos algumas exortações e conselhos importantes para o nosso crescimento como cristãos, não foi? Qual a primeira orientação que São Tiago nos dá? Qual a primeira exortação? Que nós não devemos murmurar, nos queixar, ficar reclamando. O primeiro deles é esse, não murmurar, não ficar queixando da vida, dos problemas, dos sofrimentos. Por que ele fala isso? Por que esse tipo de atitude, de comportamento, vai estragando os relacionamentos uns com os outros? Quem de nós gosta de ficar perto de uma pessoa que só reclama da vida? Alguém gostaria de viver ao lado de alguém que só murmura, só reclama, nada está bom, nunca está bom nada, se faz sol, está sol, que horror de sol, se faz frio, mas que frio, não quero sentir frio, se fica ameno, está muito ameno, podia ter um solzinho hoje. Quer dizer, inventar motivos para reclamar, reclamar, reclamar. São Tiago fala, não, não fica se queixando uns com os outros. Tem um olhar mais positivo da vida. O juiz está às portas. Quer dizer, o Senhor voltará. É a certeza da fé, da libertação, da vida em Deus. Não fica aí resmungando para lá e para cá. Porque isso não é bom para você, e não é bom para quem convive com você também. Senão você vai começar a ser julgado pelas pessoas. A pessoa vai olhar para você e vai falar, Nossa, você vê como que reclama? Você vê como murmura a respeito de tudo? Então, São Tiago nos fala, não devemos ficar murmurando por aqui e por ali. Mas ele não só fala isso, ele dá um bom conselho para nós. E qual o conselho que ele nos dá? Qual é o remédio contra a resmungação, a murmuração, ficar murmurando e reclamando da vida? A paciência. A santa paciência. Não quer dizer, meu irmão e minha irmã, que nós não vivamos momentos sofridos da vida. Doenças, enfermidades, momentos dolorosos. Não quer dizer que a gente não vá viver. São Tiago tem essa consciência. É justamente por isso que ele vai nos falar, logo em seguida, depois que ele fala, não fica se queixando uns com os outros e nem uns dos outros. Ele vai dizer assim, vamos viver em santa paciência. E o que vem a ser isso? Daí ele dá um exemplo para nós. Vamos olhar para os profetas, meus irmãos. Vocês se lembram de Jó? O quanto ele sofreu na vida, mas o quanto ele buscou viver com paciência o sofrimento e o como Deus foi bondoso e misericordioso com ele. A gente não gosta de elogiar e de pensar nesses grandes homens de Deus e justamente a gente evidencia essa paciência, essa santidade desses grandes homens. Então, que seja assim entre nós também. Então, qual o remédio para a murmuração e para a reclamação? A santa paciência, que é também uma virtude do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Esse é o remédio que São Tiago nos dá. E também tem um outro motivo para isso. A paciência vivida na confiança em Deus gera santidade em nós. Ah, até quando vou ter que ficar paciente, suportando, tolerando essas situações? Não é essa a perspectiva. Qual é a perspectiva que os profetas nos ensinam e que nós devemos viver? Deus é fiel. E sofrer por causa da verdade, sofrer por causa de Deus, na certeza de que Ele vai me libertar, é causa de alegria para mim. Olha que mistério que nós aprendemos com os santos. Aquilo que seria motivo para resmungar, para murmurar, se torna causa de alegria, porque eu posso sofrer por causa do Evangelho de Deus, por causa da minha fé. Que alegria é poder olhar para aquele sofrimento. Está difícil, sim, mas eu aguento. E por que eu aguento? Porque não estou só. Deus está comigo. Até te convido você a olhar para o irmão que está do teu lado e diga para esse irmão assim, tenha certeza, meu irmão, você nunca está sozinho. por mais difícil que seja a vida, ou por mais complicado que está esse momento que você pode estar vivendo. Deus está com você. Viva com paciência, com santa paciência, na confiança em Deus. E você vai sair mais santo dessa situação. Amém. E depois São Tiago nos dá outro conselho. Faz um outro pedido para nós. Devemos ser coerentes e autênticos, fugindo de qualquer tipo de ambiguidade. E quando ele vai falar isso? Meus irmãos, que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. Simples assim. É a simplicidade da vida. Que o sim seja sim e que o não seja não. É um chamado à autenticidade e à coerência de vida. Coerência no falar, mas coerência também no agir e no viver. Em outras palavras, meus irmãos, nós somos chamados a caminhar para a unidade interior e exterior. Sem ruptura, sem fragmentos, sem contradições entre aquilo que nós pensamos, sentimos, falamos e agimos. Essa é a obra que o Espírito Santo quer agir em nós. Ele quer realizar em nós a unidade. E não é isso que nós vimos no domingo que celebramos há pouco, que foi o Pentecostes? É o Espírito da unidade, que gera a unidade, que vence as rupturas. E que riqueza que é essa palavra que Deus nos dá hoje? Não tem ambiguidade. Quer dizer, aquilo que eu penso tem ressonância naquilo que eu sinto, que por sua vez é confirmado no jeito que eu falo e o jeito que eu me comporto. É não viver duplicidade de vida. Eu pensar uma coisa e falar outra. E às vezes não é que acontece isso com a gente. Você pensa uma coisa e tem vontade de falar uma coisa. Na hora de falar, você ofende. Não era isso que você queria, ofender o irmão. Mas naquele momento parece que uma força, não sei o que aconteceu, e a gente fala uma coisa, sabe que não é para dizer aquilo, acaba dizendo aquilo. Daí a gente não pode deixar de lembrar de São Paulo, quando nos fala numa das suas cartas também, ele diz assim, Poxa vida, eu quero ser santo, mas eu faço um mal que eu não quero e deixo de fazer o bem que eu tanto gostaria de fazer. Que triste situação que eu vivo. Que triste incoerência que eu vivo. Eu não quero viver mais assim. Paulo vai nos ensinar. E é isso que São Tiago está dizendo aqui. Ser coerente. Em outras palavras, ser simples. Descomplicar a vida. Deus não quer que a gente complique a nossa vida. Caminhar para a simplicidade é caminhar para essa unidade de vida. Essa unidade interior que Deus deseja para nós. E por falar em unidade, no evangelho de hoje nós vemos que alguns fariseus colocam Jesus à prova, não foi? Eles queriam testar Jesus. Queriam ver se ele caía em contradição e até, quem sabe, se ele não chegasse a negar a lei de Moisés. E eles chegam e falam, Senhor, Moisés, perdão, Senhor, nós podemos nos divorciar, dar carta de divórcio a uma mulher? E Jesus devolve com uma pergunta, o que diz Moisés? O que fala a lei? Bom, Moisés fala que nós podemos sim dar carta de divórcio. E Jesus devolve, tocando na ferida e na realidade profunda dos relacionamentos humanos. Sabe por que que Moisés autorizou dar cartas de divórcio? Por causa da dureza do vosso coração. Aqui está o motivo maior de tanta divisão e de tanto desentendimento. Seja no casamento, seja nos relacionamentos de família, de comunidade, de igreja, de trabalho também. É a dureza do coração que estraga a vida, que estraga os relacionamentos. Não era assim no início, Jesus diz. Ele retoma o Gênesis. Deus criou homem e mulher e o homem deixará a sua casa, a sua família, se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Ou seja, viverão em unidade, em comunhão. Esse é o projeto de Deus para nós. Que vivamos em unidade, em comunhão. É por isso que o que Deus uniu, o homem não separe. Não deve separar. Ou seja, não se trata somente, meu irmão e minha irmã, de pode ou não pode se separar. Pode ou não pode divorciar. Temos que caminhar para o que é a vontade de Deus, que é a unidade. Viver em unidade. Viver em comunhão. E voltando então à primeira leitura de hoje, nós temos esse precioso conselho que São Tiago nos dá. Nós podemos afirmar sem receio nenhum que a paciência, a misericórdia, a tolerância são necessárias em todo tipo de relação humana, sobretudo no casamento, mas também no convívio comunitário, na vida em comunidade. Quando nós crescemos na paciência, que leva a não ficar resmungando, murmurando, nem a respeito da própria vida, nem contra o irmão. Quando nós entendemos que Deus quer a unidade muito mais do que a divisão, nós vamos construindo entre nós relacionamentos saudáveis. Daí, acontece o que Deus quer. A gente chega à conclusão, mas é tão bom conviver com você. É tão bom estar nessa casa. É tão bom viver em família, ter alguém com quem contar. É tão bom estar na comunidade, na igreja, mas que bom que é poder louvar a Deus juntos. Que bom que é eu me unir a você para trabalhar, para fazer o bem para alguém. Mudou a perspectiva. A gente tem um olhar mais positivo da vida e dos nossos relacionamentos. Quando a gente consegue transformar aqui, o coração. é por causa da dureza do vosso coração que Moisés deixou se separar. Quando o sonho de Deus era se unir, era viver em unidade. Mais uma vez, olhando para quem está do lado, diga sim para esse irmão e para essa irmã. Vamos pedir a Deus essa graça de crescer na unidade, na comunhão. vamos pedir a Deus que converta o lugar mais difícil que a gente tem, que é o coração. Se Deus amolecer aqui, meu irmão, vai ser tão bom conviver com você. Vai ser tão bom você conviver comigo. eu já não vou ter mais um coração duro, difícil, resmungão. Eu vou fazer brotar do meu interior um rio de água viva. Ou seja, os dons do Espírito Santo, a vida nova em Deus, a alegria do céu, vai se estabelecer entre nós porque buscamos essa conversão. Amém. Fechando os olhos um pouquinho, vamos rezar um pouco com essa palavra que Deus nos deu hoje na primeira leitura e no Evangelho. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença diante de Ti e desejamos de verdade, Jesus, viver essa vida nova que o Senhor tem para nós. é verdade, Senhor, que a dureza do coração estraga tudo, estraga os relacionamentos de marido e mulher, de pais e filhos, de irmãos, de amigos. Senhor, quantas amizades se acabam por causa da dureza do nosso coração. Quanta vida de fé também é comprometida, Jesus, na nossa paróquia, na nossa comunidade, lá na nossa pastoral, no movimento que a gente se engajou. As coisas estragam, Senhor, por causa da dureza do coração. É por isso que Te pedimos, Senhor, amolece o nosso coração. Sim, dá-nos a graça de perdoar mais, de ser misericordioso, de ser mais paciente, tolerante, Senhor. Dá-nos a graça de olhar para o irmão para além das aparências ou até de algo que ele fez, porque ele é mais do que isso, Jesus. o irmão é mais do que uma atitude, eu sou mais do que uma atitude só, Senhor. Um erro não pode definir a minha vida, um erro não pode também definir a vida do meu irmão. É por isso que eu Te peço, Senhor, constrói em nós a unidade, que é fruto do Teu Espírito Santo em nós. Dá-nos a graça de crescer na paciência, na santa paciência. Dá-nos a graça de construir, Jesus, uma família segundo o Teu coração, que é uma família não perfeita, sem erros, mas capaz de perdoar, capaz de acreditar de novo, mesmo depois de uma falha, de uma fraqueza. Renova, Senhor, o nosso coração e ajuda-nos a construir a unidade, porque essa é a Tua vontade para nós, para os nossos irmãos, para a nossa família, para cada filho e filha de Deus. Ajuda, Senhor, a vencermos a guerra, as guerras interiores e exteriores. Ajuda-nos, Senhor, a ter mais compaixão para com aquele que sofre, com aquele que está caído. Ajuda, Senhor, a não olharmos mais com julgamentos, com preconceitos, discriminação. Ajuda, Senhor, a partir de dentro, a partir do amolecimento do nosso coração, a ter unidade entre o que a gente pensa, sente, fala e age. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nunca desiste de nós. Porque o Teu amor vence. Vence nossa fraqueza, vence nossa miséria, vence o nosso pecado, vence a desunião que existe aqui dentro, Jesus. que existe fora também nos relacionamentos. Bendito seja o Teu nome, Senhor, por tanto amor que o Senhor tem por nós e por aquilo que o Senhor realiza nessa missa, que é um momento de grande graça derramada sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.